Seu olhar é... No capítulo anterior de nossa radionovela Um baile Os sonhos mais lindos Onde os clássicos se reinventam no original Onde o inusitado Se refaz na tradição Onde o passado se reencontra com o presente Senhor Gonzales Serenato Orquestra A novidade que existe no Antigamente A novidade que existe no Antigamente Tchau, tchau.